Oi gente, olha, eu venho aqui lembrar a vocês que as inscrições para o Festival de Música da Paraíba só é até o dia 31 deste mês. As inscrições devem ser feitas preenchendo um formulário eletrônico disponível no site festivaldemusica.pb.gov.br, como aparece aqui na tela para você. Podem participar do festival artistas paraibanos com residência comprovada no território estadual ou artistas de outro estado, desde que igualmente comprovem ser residentes na Paraíba há pelo menos dois anos. Além disso, é preciso ter idade acima de 18 anos e se inscrever com música autoral inédita, uma vez que a natureza do festival é de revelação e valorização do artista autoral. O festival será realizado de forma virtual nos dias 3, 4 e 10 de setembro no Teatro Paulo Pontes no Espaço Cultural em João Pessoa e traz premiação total de R$ 28 mil dividido pelas categorias. Um prêmio maravilhoso para os ganhadores e também para nós com a valorização dos nossos artistas. Sueli Gonçalves para o Plantão da Câmara. Música Música